Nós abrimos a edição do DC Notícias Web nesta quinta-feira falando sobre o desenvolvimento e crescimento na região sul de Foz do Iguaçu, que está abrindo novos ciclos econômicos e oportunidades com a construção da ponte da integração. Jefferson abriu um restaurante há poucos meses, mas já tem sentido um aumento na movimentação. Estou num delivery há um ano, vai fazer agora em agosto, fez em agosto um ano, e aí através dessa sala comercial estamos conseguindo atendimento ao público. Nosso local já faz dois meses. A gente abriu aqui há pouco faz dois meses e está melhorando. Já está com uma margem de uns 70%, vamos falar 100%, mas 70% já do movimento já está voltando ao normal. Novos negócios estão surgindo visando o potencial de crescimento da região. E os mais antigos esperam que a economia se fortaleça. Pelo fluxo de gente que vai gerar do Paraguai, vindo aqui para Foz, da própria Argentina, movimentando aqui a economia nossa aqui da região. Aqui, como a gente tem bastante variedade de produtos, no caso, na região do Portumeira, né? Então, acho que seria um atrativo bom para nós aqui do Portumeira inserir as pessoas que vêm de fora aqui para o comércio movimentar. A segunda ponte fica ao lado do Marco das Três Fronteiras e facilitará o acesso ao Parque Nacional do Iguaçu, Aeroporto Internacional de Foz, Avenida das Cataratas, que será duplicada, entrada para a Argentina, e BR-277, o que ajuda e muito na chegada dos novos visitantes. A gente já está com um movimento legal, o pessoal do turismo já está passando bastante questão do Marcos, né? Então, acredito que a ponte nova aqui vai ser a melhoria para o nosso grande Portumeira, né? Os efeitos da abertura ajudam muito na geração de empregos, desenvolvimento de boa parte da região e fortalecimento da economia. Antes, tinha um movimento muito grande aqui na região da Avenida Morenitas, né? Então, por isso que a gente está acreditando muito que vai melhorar. Uns anos atrás, o Portumeira tinha dado uma queda, assim, né, de movimentação, e acredito que agora já está movimentando o pessoal, os comércios, quem estava, os prédios antigos estão reformando, né? Provavelmente a nossa Avenida Geronomeira aqui, acredito que vai ser a bola 8 agora aqui de Foz, né? Uma das avenidas, e vai voltar como era antigamente, né? Aquele movimento, o pessoal compra, né? A gente espera uma melhora ainda, né? Uma melhora a mais ainda.